E aí gente bonita, olha só, hoje estamos aqui pra trazer mais um vídeo incrível aqui pro canal Só que dessa vez, eu e meu amigo ETzinho que está ali em cima, a gente pensou em uma trollagem muito legal, gente Onde simplesmente eu convidei três amigos meus, ou quatro amigos meus, eu não sei ainda, né Mas simplesmente pra gente jogar um esconde-esconde com o tema de hug, né Ó galera, tá até entrando aqui já, só que eu tô aqui ó, em uma outra cal, galera Só que aí que tá, o mais legal de tudo é que a gente tem o poder de X-Ray Que pra quem não tá ligado o que que é, é quando eu aperto o R, eu consigo ver pela parede, né Ou seja, eu vou trollar eles, sendo o Hug e também me escondendo do Hug no Minecraft com o mod de X-Ray, galera Então se você achou a ideia desse vídeo bem legal, não esquece de deixar o likezão e bora pro esconde-esconde que tá muito legal mesmo Olha só gente, hoje estamos aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo aqui pro canal Só que dessa vez estamos com o esconde-esconde, aonde a gente vai ter que se esconder do poderoso Hug que está ali atrás, velho Olha aquilo ali que coisa mais bizarra, gente Mas é o seguinte, ó, já vou pedindo pra vocês o likezão aqui nesse vídeo, caso você queira mais esconde-esconde aqui no canal, né E hoje só, mano, eu tô com a galera aqui, velho, olha aí ó, meu Deus Tem o Neudo do Kiki Tem a cabeçuda da Erika Temos aqui o Luiz, que é o maluquinho da cabeça, pelo amor de Deus E o Fenex, que falou que é o cara que domina no esconde-esconde, galera Não domina nada Ah, isso que a gente vai ver, né, Fenex? Isso que a gente vai ver Tá desafiando isso mesmo? Tá desafiando aí, gente Ó, se eu fosse você, Fenex, eu já pegava e já focava ela, entendeu? Mas, gente, seguinte, ó, a gente tem que vir aqui e decidir qual da gente vai se transformar o Hug E qual da gente que vai se transformar Ó, deixa eu ser a primeira, deixa eu ver Primeiras meninas, primeiras meninas, vamos lá, Luiz, deixa ela aí Luiz, vai, Luiz, não, Luiz, primeiro Vai, vai, vai lá, Erika Verde, pode ir, Luiz, pode ir Pode ir, Kiki Pode ir Ah, não, quero ir não Então eu vou Vai, eu vou, eu vou Então vai, então vai, então vai Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, eu não quero ir, não, eu não quero Meu Deus do céu Fenex, seguinte Pega aqui, então, sua espada encantada Que dá mil de dano, velho Na verdade, dá mais de mil de dano E a gente aqui, ó A gente pode pegar, meio que, um stick da Knockback 100 E também, meio que, uma túnica verde aí, galera Aí que tá, ó, Fenex Clica aqui agora pra você ser teleportado lá pra onde o Hug está E aí, galera, a gente tem alguns segundos pra se esconder Então vai, 3, 2, 1, valendo, velho Que vença aí o melhor Bom, galera, pode ser godo Mano O cara é frio e calculista, né Você viu que o cara não foi o pegador, rapaz É, filho, você é doido Ô, Fenex, Gui, deixa só a gente se esconder aqui um pouquinho E aí, depois, você já pode vir, ó Eu já tô escondido, gente Algum de vocês aí também já tá escondido? Tô Tá, então vai 3, 2, 1 Pode clicar pra voltar aí, Fenex Mano, vamos ver, gente Vamos ver daquele jeito agora, hein Meu... Pera aí, pra eu clicar onde? Tem um botãozinho pra você clicar aí, ó Ah, tá aqui no chão Aí, fechou, no chão, exatamente Bom, o Fenex é o da jaula, rapaz Pelo amor de Deus Vamos ver, então Se o Fenex vai conseguir encontrar Encontrar a Erika Encontrar o Kiki Ou encontrar Meu que... Acabou, né, gente? Eu... O Luiz Falta o Luiz, verdade Não, eu também Esqueci do ser, moço E eu, né? É, o bichinho aqui Oreiudo pulando em cima da escada Já, joelinho Me achou, Paulinho Mas eu quero ver se ele vai conseguir me pegar aqui Ó, seguinte, gente O que que acontece? É... O Fenex tem aqui exatamente 3 minutinhos Pra conseguir encontrar Meio que o primeira pessoa Se ele encontrar a primeira pessoa E vencer ela Meio que dando um tapa só Aquela pessoa que virou Meio que... Pode se tornar Meio que o próximo Hulk, né? Aí que tá, Fih Pelo amor de Deus Agora que o negócio pega E que tá correndo por quê? Ah, meu Deus E caramba! Por quê? Por quê? E caramba! Que caramba! Ele morreu já Vai ser o Zé Orenha! Meu Deus Não, como que ele conseguiu Subir em cima, mano? Ixi Fá assim, fá assim Queria falar nada não Mas tem como, viu? Tem como aqui, ó Não é difícil Eu tomei um susto, véi Não é difícil, entendeu? Cara, cadê ele? Eu perdi ele? Caraca, véi Eu fui nem... Eu acho que ele já encontrou alguém, hein? Não sei por quê Mas eu acho que ele já encontrou alguém Oi, Kiki É... Quem morrer tem que ajudar a procurar Ou tem que ficar quietinho? Fica quietinho Fica quietinho, tá ligado? Pra não dar dica, velho Pra não dar dica Tá Você tem aqui ainda dois minutinhos Pra você conseguir encontrar mais alguém E eu sinto lhe dizer Mas eu acho que tem alguém que é vermelhinho aí Que foi de vermelhinho Meu Deus do céu Gente, entra no Game Most 3 Oi, 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 Fenex Você acredita que eu não tinha visto ele se mexeu? Ah, tá bom E por que você tá em cima da árvore? Olha só, esse aí é o ponto de vista de quem vê, entendeu? No caso aqui, eu já não estou mais em cima da árvore, entendeu? Mano, cadê a Dona Erika, véi? A Dona Erika subiu Eu tô bem quietinha, né? Ela literalmente fica quieta, tá ligado? Ela some Eu vou atrás dela Meu Deus do céu, véi Calma Mano, eu preciso a... Encontrei a Erika Ai, que susto Ele tá perto Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu encontrei a Erika Eu encontrei a Erika Não, o Paulinho não encontrou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha, ela te pega que você falou de onde ela tá Ela tá dentro da caverna Falei mesmo É isso mesmo, é isso mesmo Ela tá dentro da caverna Tô indo lá e tal Tô indo lá e tal Meu Deus do céu Tô vendo ela aqui, ó Tô vendo ela aqui Iiiiiiii Ai, que tá, rapaz Tu não vai me achar nunca Sabe por quê? A galera me chama de Robin Hood O cara que esconde Eu nem sei o Robin Hood Nem sei se ele esconde Mas tudo bem Robin Hood nem se esconde, menino Ele não é o bicho que atira flecha É porque o Paulinho É que o Paulinho é o Megamente Ele sai voando igual balão Tem certeza, Fenex? Tem certeza, Fenex? Que você passou em mim aqui perto E não conseguiu me acertar, entendeu? Eu sou o cara aqui do parkour, entendeu? Ó, lembrando, gente Não pode quebrar bloco, tá? Ai, meu do céu Como que eu vou sair daqui agora? Ai, 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 ai Ai, ai, ai Olha daqui Fenex, desculpa aí, cara Mas... Fenex é meio ruim Todo mundo, velho Caraca Mandou muito, velho Mas é que tal O senhor ele aqui Que foi o senhor Kiki, né? Daquele jeito Vai ter que se transformar agora no hug Vai lá, Kiki Todo mundo pega uma roupinha nova aí, gente E meio que... Vai lá, Kiki Clica aqui, rapaz Mais respeito, tá? Mais respeito que aqui É o senhor garanho Ah, tá Oi, oi, oi Segue aqui Me segue aqui Tô seguindo, Fih Tô seguindo Tô seguindo Vambora, Fih Meu Deus do céu Tu é o mito Tu é o mito Tá? Eu e o Fenex Estamos escondidos aqui, hein? Queria falar nada ou não, hein, gente? Tá todo mundo escondido? Não sei Todo mundo tá escondido? Eu não Ah, vai Não é seu, tô indo Vai, tá, galera Vai, tá Tira a cabeça daí, menino Ele vê? Ele vê o... Ah, não serve Assim ele vai conseguir ver Fenex Se eu morrer, tu morre, você sabe, né? Relaxa, menino Ei, tô escutando o som de bloco quebrando, hein? Ladrão Ladrão O que tem a ver a gente escutar, gente? Ué, aqui A gente tá ouvindo O que tem a ver? Calma Meu Deus do céu Fenex Você não sabe do do pior, filho Eu tô escutando ele aqui, rapaz Era como se eu estivesse vendo ele aqui, filho É como se eu estivesse vendo Oxi, como assim, menino? É, filho Que o cara tá meio perto, assim Eu tô com os ouvidos, não dá, filho Aí que tá Ele tá de um orfado Ele tá morfado, exatamente Meu Deus Meu Deus Eu vou me arriscar Eu vou me arriscar Eu vou me arriscar aqui nessa parada Minha, tu é louco Relaxa, Fenex Eu não vou contar onde você tá, não, rapaziada Pelo amor de Deus Gente Ih, pô, eu acho que ele te viu Ih, ele tá indo até o polinho Galera, galera Eles tão falando, mas eu mutei aqui daquele jeito E é o seguinte Eu vou deixar o Kiko me pegar Pra eu ser o procurador agora Ih, ah, ah, ah Ah, não, ele achou Ele achou Calma, 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 calma Agora não dá Calma, eu vou desmutar Ô, achou você, hein, Fenex? Que isso, véi? Ih, minha parada não Mas o Polinho te entregou, hein Eu te entreguei? Ah, o Polinho se saiu do lugar Ele me achou Ah, Fenex Desculpa, mano A intenção não foi essa, velho Caraca, meu Deus, velho O Luiz foi pego, gente Só que aí que tá Ó, vamos fazer um combinado aqui já, então, Fenex Já que você foi pego Por culpa minha, velho Eu acho que é justo Eu meio que me entregar Falar, não, não A próxima vai ser eu aqui Sendo o Hug, fechou? Ah, então você vai ser o... Ih, facinho Ganhar Mas aí que tá, Fenex Porque eu quero bater o desafio aqui Você conseguiu vencer Faltando, acho que 20 segundos Tá ligado? O Kiko até agora não venceu Ainda falta um tempinho aqui, ó Você... Eu não vi Eu nem vi Eu nem vi, velho Ah, mano Que raiva, velho Deixa eu entrar aqui no Game of Thrones Oi, Érica É tão difícil que eu até vou ficar sentado aqui Nossa Tá tirando a cara, velho Ah, não Cadê essa cabeçuda megamente? Meu Deus do céu Cadê o balão mágico aqui? Ixi Ó, ó Então o Provo vai ser eu, gente Porque eu meio que entreguei ali onde tava o amiguinho Então é sacanagem, né? Pelo amor de Deus Tá, fechou, fechou Mano Eu queria falar nada não Mas eu acho que a Érica tá passando por um lugar meio explosivo Corre, Érica Corre, Érica Corre, Érica Meu Ele não consegue entrar Entra A orelha não passa Ô, Kiko, essa é você apertar a shift Meu Deus do céu Cara Opa Quem colocou o bloco aqui que tá roubando o rolê? Ele Foi ele Ele foi ele Érica Érica Não deu, velho Não deu Mas, gente Seguinte, tá Dessa vez Quem foi o grande vitorioso aí? Foi o senhor Kiki Zé Oreia Ô, mentiu o seu nome aqui Que eu nem vi, rapaz O melhor O melhor de todos Cara, eu juro pra você que eu nem vi Eu nem vi ele aqui se transformando Gente, então eu vou fazer o seguinte, ó Já me transformei aqui no rug daquele jeito Vai lá, gente Vou pegar aqui a minha espadola daquele naipe E aí que tá Vocês já podem começar a meio que se esconder aí Gente, pega aqui, ó A roupinha Pelo amor de Deus, ó Ah, tem que pegar a roupinha Eu esqueci Pega aqui, ó Ah, tem que É Não tem problema, não Vamos lá, ó Vamos esconder aqui, então Pô, já estou no local, gente Pelo amor de Deus Ó, então Vou esperar aqui Pode se esconder aí Galera, mutei de novo E aí que tá Já tô com o chusei ativado E eu consigo ver, literalmente Aonde todo mundo tá Vai ser muito irado, velho Eu vou tentar caçar eles Com muita facilidade, ó Eu tô vendo ali a Erika A Erika tá no mesmo lugar sempre Ok, ok, ok Deixa eu ver ali, ó O Fenex, ele encontrou um lugar legal O Kiko, eu tô vendo Qual o tamanho da orelha Beleza E o Luiz, eu tô vendo ele lá em cima também Então vamos lá, ó Deixa eu desmontar Um, dois, três e... Ô, gente, já tá escondido aí já? Já posso ir? Pode vir, Megamente Pode, pode Olha esse cara, velho Olha esse cara, velho Tá, cheguei aqui, ó O moço saiu da jaula aqui, ó Etezinho Diga-me aqui Já que você... Os olhos, meus ouvidos aqui Etezinho É... Tem gente pra lá? Tem gente... Tem gente pra lá, Etezinho? Perfeito Então, eu vou nessa direção aqui, então Pra ver se eu consigo É... Encontrar alguém aqui com facilidade, né? Ai, meu Deus do céu Deixa eu passar aqui Calma Meu Deus, eu não tô passando, gente Não tô passando no lugar Calma Ih... O chifre tá roscareiando Ó, adorei, Udo O que você tá fazendo aí? O chifre tá roscareiando, Paulo Ah, queria falar da não Mas eu já encontrei uns é oranha aqui, hein, gente Não vou negar, hein Calma Hum, hum, hum Aqui é parkour, rapaz Aqui é parkour, aqui é parkour, rapaz É parkour, Kiki? Aqui é parkour, rapaz Aqui é parkour Mas é que tá, rapaz Ó, eu quero tentar, gente Bater aqui o recorde, né? Eu tô vendo o Fenex, hein O Fenex tá, ó Érica Eu falo pra você, Érica Que se você contar Na onde que ele tá Mano, eu não consigo passar nos lugares É muito difícil Eu despistei o Paulo E o Paulo ainda desistiu Já desisti, velho Eu tô mais cego aqui que tudo aqui, rapaz Pelo amor de Deus Tá, ó Érica, se você contar Na onde o Fenex tá É... Eu não vou atrás de você, tá? O Fenex tá em cima da árvore Legal Legal, Érica Olha que entretas árvores tem aqui, Érica Não sei se você percebeu Ele tá em cima de uma árvore grandona Ah Imagina Agora Agora Numa das Maiores Ah, ô Paulinho E o Kiki tá no altão também É sério? Não me diga Gente E a Érica Parece que ela tá flutuando, mano Com o balão mágico dela Ô louco Ô louco Vocês tão se vendo? Nossa, eu nem ia dizer Mas Érica tá em cima Aí onde você entrou Será? Sim Não, menino Não é dentro, não é fora Calma, calma, gente Calma, calma, calma Vocês tem que entender Que eu estou procurando aqui, gente Eu não posso confiar Sorteiramente assim em vocês Entendeu? Calmou, calmou, calmou Calmou, calmou, calmou Tá, tá Tive uma ideia O que eu vou fazer, velho Ô, é muito ruim seu rank, velho É muito difícil, cara Ele fica batendo Ele é muito cabeçudo, cara É muito alto Você é doido Ó, olha lá Eu bato toda hora aqui, gente Pelo amor de Deus É mais difícil sair dessa caverna aqui Do que, pelo amor de Deus, velho Olha Você é doido É, eu acho que se eu tivesse pra ganhar um Oscar Eu ganhava o Oscar primeiro Do que sair dessa caverna aqui Tá difícil, tá difícil Tá difícil Não nego Não nego, velho Não nego Tá, ok, ok, ok Tá Seguinte Eu já encontrei um senhor aí, né Que usa vermelho E coroa Ah, é o Benegre E usa coroa Mas aí que tá Eu já encontrei uma pessoa Que é mais fácil de vencer aqui Do que ele, né É Exatamente É o Kiki Nossa Oi, Erika Oi, Erika Oi, Erika Ah, molequim Você é doido, filho Agora É, mas Paulinho Não dá pra Ah, não Ferrou O que foi, Kiki? Eu caí da água Ele caiu Você caiu? Ah, Sam Não, relaxa, relaxa, relaxa Eu não falei nada pra você, né, mano Mas você tem que entender Que eu sou o cara do parkour Tá ligado? E, mano Se tem uma pessoa que manja pra fazer parkour Sou eu, tá ligado? Eu manjo Ah, eu domino Ah, é Eu domino Oi Ah, é Ele já foi embora, Paulinho Não, eu só falei que eu domino Não falei que eu ia atrás dele, gente Calma aí Tem, tem, tem Tem, tem Tem, tem Ele tá querendo vir atrás de mim Não sei Por que que eu ia atrás de você, Luiz? Pelo amor de Deus, cara Ô, louco, Luiz Opa, e aí, Luiz Queria falar nada não Mas o Hug, ele é alto Então ele consegue Te pegar aí com o tapa, tá? Só te avisando assim mesmo Nossa, o Luiz tá do meu lado, mano Onde que Caraca É o Ima É o Ima Eu avisei Eu avisei que eu conseguia pular longe Eu avisei Eu avisei que o Hug Ele tem os poderes aqui, entendeu? Opa, Ferex Tão mostrando aí, papai Opa Opa Só falta o Zé orelha aqui nesse rolê, velho Pega ele Vem, vem, vem Vem cá, vem cá, vem cá, Kiki Vem cá, Riki Ah, não Que isso, Paulinho Mano, caraca O bicho tá escalando É, o pai domina O bicho tá um pouquinho mais forte É, querido É que o pai domina aqui na correria aqui, rapaz Na escalada aqui Mano, a sorte do Kiki é que o bicho é muito alto, velho É muito difícil de passar nos pedacinhos Meio que diferenciado, velho É, exatamente Sai, sai Tá chegando perto Calma Tá não, menina Fica tranquilo Ele tá muito longe ainda Ai, velho Que raiva desses lugarzinhos que ele tá passando, mano Quanto tempo, Paulinho Quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa aqui? Olha só Queria te falar nada não Mas o meu rank, ele voa Tá aqui Ah, não Ele tá roubando Não, não Não, não Deixa eu ficar Opa Senhor, aí mundo Ele voa? Como assim? Olha só, gente Eu não queria enrolar nada pra vocês, não Mas eu conseguia ver exatamente aonde todo mundo estava Porque eu estou usando um hacker de raio-x E um hacker também que me deixa lá Sempre quando eu aperto o 3 aqui, velho Ah, que isso Do Paulo Não tem habilidade? Aí ele tem que roubar Só vem se roubando Mano, por que vocês acham que eu fiquei por último, gente? Tenho certeza As próximas 30 vezes o Paulo tem que ser o pegador Eu queria saber como que ele tinha me achado em cima da árvore atrás da madeira Era impossível ele me encontrar lá Ah, mano Eu literalmente, na primeira partida Eu sabia onde o Hug ele estava, tá ligado? Na última, né? Na penúltima, no caso Que era o Kiki procurando Eu meio que deixei você me acertar, Kiki E eu quis ser meio que o Hug Meio que pra utilizar o meu poder E caçar vocês, entendeu? Então, mano, se eu quisesse Vocês nunca iam me achar É habilidade Ai, meu Deus do céu Mas, gente, seguinte Esse aqui foi o vídeo, então, de esconde-esconde Dessa vez Eu meio que secretamente utilizei aqui o poder de raio-x, né? De x-ray Pra conseguir, meio que, ver onde os meninos estão, né? Mas, se vocês quiserem A gente faz uma versão realmente valendo o esconde-esconde Sem hacker E parada da hora, tá bom? Então, se você quiser Likezando esse vídeo Se inscreve aqui no canal Um forte abraço E é nóis, gente Falou e tchau E aí